Hummm, tá ligado já que é né? Ah, não tô ligado não, tá ligado já que é, não tô ligado, tô ligado, ah, sabe que tá né, neguinho? Vídeozinho patrocinado, eu amo vídeo patrocinado, pelo amor de Deus, haha, enfim negado, eu falei, como vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz, né? Enfim, negado, como vocês deram uma moral da desgraça no primeiro vídeo do afiliado do Bluestacks, os caras me deram outra publicidade, neguinho, pra fazer pra vocês, neguinho, é meu parceiro Aí nós gostamos, neguinho, nós gostamos de plim-plim na conta, velho, enfim, neguinho, muito obrigado primeiramente ao canal que tá com feedback bacana, apesar de vídeo não estar muito alto, você vê assim, relação de view e feedback tá muito bom E a relação de comentário mesmo, eu gosto de fazer vídeo pra rapaziada que eu mostrei pra vocês, tá ligado? Rapaziada maneira, velho Enfim, negão, mas vambora pro que interessa aqui, né? Bom, como eu falei aqui no início do vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado pela galera da Bluestacks, tá ligado? Que agora eu sou parceiro deles, e eles sempre me pedem, mandam assim, a gente fazer um vídeo, né, pros afiliados, sobre algum jogo, tá ligado? Que, como eu posso falar, é, caralho, perdi a palavra da mente, velho, desperta o interesse da gente, tá ligado? Da última vez eu fico do The Walking Dead, tá ligado? The Walking Dead, tipo, como eu tinha falado, era uma série que eu gostava muito, tá ligado? Gosto muito da série, gosto muito da HQ, gosto muito dos jogos até o tele, principalmente Então, o, outra, tinha, tinha vários jogos aí pra gente pegar, né, pra, pra fazer o vídeo E achei muito interessante que isso aqui, meu pai, apareceu só o melhor, o melhor não, o segundo melhor RPG de todos os tempos Final Fantasy, porque pra quem não sabe, o melhor RPG de todos os tempos se chama Chrono Tiger, velho Chrono Tiger, nada supera o Chrono Tiger Mas, enfim, né, neguinho, eu acho muito improvável, você nunca ouviu falar de Final Fantasy, entendeu? Eu acho muito improvável, pra quem, se você é uma dessas pessoas, raras pessoas que nunca ouviram falar de Final Fantasy Final Fantasy é um RPG com uma história muito imensa, um universo muito rico e muito antigo também Se eu não me recordo, o primeiro Final Fantasy saiu pra Super Nintendo, velho, ou antes até, não lembro, velho Enfim, mas em, mas em, mas em, mas em delonga isso, o jogo, o jogo no Super Nintendo e no Playstation Era um jogo de RPG de turno, tá ligado? Você batia, pelo menos esse último aí, que é o jogo de make de Hackers Legend Só que nesse aqui, que é uma versão mobile, pra você não sabe, BlueStacks é tipo Uma plataforma Android no teu PC, que você pode baixar vários aplicativos de Android Como o Snapchat, é, como o aplicativo mesmo, como o Snapchat, Instagram, WhatsApp E até mesmo jogos, como o Final Fantasy que eu baixei aqui, o Lost Mobile E até mesmo o The Walking Dead, que foi o último que a gente jogou Enfim, eu vou abrir ele aqui, velho, vou dar uma redimensionada na minha tela aqui Porque ele não fica na tela cheia, velho, ele fica só deitar, ele só fica assim, velho Não tem como, no BlueStacks, não tem como eu deitar ele, infelizmente Mas enfim, né, vamos abrir pra eu explicar um pouco melhor pra vocês Sobre o que é esse joguinho, né, velho Bom, eu dei uma jogada aqui nele antes, pra gravar esse vídeo aqui, pra eu saber como que é, tá ligado? Isso aqui é uma publicidade, né, que o jogo, esse jogo, filho, meu parceiro Enche essa merda de publicidade, né? Enfim, né, cara É um jogo, basicamente, é aquele jogo que vicia, tá ligado? Esse jogo é uma praga na vida do jogo, velho Esse jogo é aquele jogo que vicia, que nem o gajo de dinheiro pra upar a sua cidadezinha, velho É esse jogo aqui, velho, cê pode ver aqui Que é um mapa grandão, tá ligado? Tem várias construções aqui Podem ver aqui, ó, tem uma muralha aqui Que é o limite da minha cidade Tem a porra de mais coisa aqui E tem várias coisas que cê pode fazer, tá ligado? Além de construir as coisas da sua cidade Tem, ó, pode ver, tem missões, tem item Tem um mapa aqui E a desgraça toda, que só mostra aqui praticamente os outros reinos Tá ligado? Esse aqui é meu reino, esse aqui é outro reino E pode abacalhar a porra toda Mas enfim, não quero abacalhar a renda de ninguém Porque, né, comecei a jogar agora Se eu vou abacalhar, não é que vai ver a minha abacalhada É que vai vir aqui Rápido a minha mulher toda aqui É fodeu, velho Enfim, né, legal Quando cê abriu o jogo pra primeira vez Cê vai fazer um tutorialzinho Explicando mais ou menos como cê vai fazer Passo a passo E como eu nem terminei de fazer o tutorial Cê pode ver que ainda tem a missão daqui, ó, tá ligado? Construa um campo de treinamento Que no caso deve cê construa um campo de treinamento Pra ajudar os meus guerreiros e tudo mais aqui, ó E que nem o Malco tá falando aqui Note, o seu império está indo bem Mas precisamos de tropa Pra parar pros outros dias Que você já construiu, ó, viu? Foi o que eu falei, neguinho Eu sou evidente? Não, sou um cara que sabe ler, desgraça Então, provavelmente, era isso, ó Como que ele vai construir e tal Provavelmente, tá vendo aqui, ó Que tem um tempo assim Pra continuar a ser feita Todos esses jogos, normalmente, tem esse tempo assim Pra você fazer a construção Porque, normalmente, os caras ganham dinheiro em cima disso Você vai ver que tem um botãozinho grátis do lado Que eu clicar e já vai logo Então, o que acontece? Normalmente, esse botão Quando você passar o tutorial e tudo mais Deve, vale alguma quantia de moeda do jogo Normalmente, esse ouro aqui E essa moeda aqui Que, normalmente, é assim que os caras conseguem dinheiro Os caras botam um tempo muito elevado Pra você, é... Aumentar o level da sua construção E, assim, eles vão fazendo a porra do dinheiro, né? Enfim, né, maluco? Aqui eu posso melhorar Fazer um guerreiro Ou posso melhorar mais top Vou fazer um guerreiro aqui Normal Só pra gente ver como que dá parada Deve ser de graça Provavelmente Seu guerreiro estarão prontos para lutar em breve No futuro, você desbloquear tropas de nível mais alto Por meio de pesquisas da universidade, entendeu? Ou seja, universidade é uma coisa que eu te construí aqui, ó Tá ligado? Essa aqui é a universidade É um negócio que eu tinha construído há um tempinho atrás Agora tem várias pesquisas aqui e tudo mais Que conforme eu vou melhorando aqui e tal Vai melhorando as tropas Eu vou melhorar, economia, combate e tudo mais, né? É um jogo mais de estratégia mesmo Esse jogo aqui, normalmente, quem é... Quem fica muito bom nesse jogo daqui É a pessoa que tem muito tempo E que investe um dinheiro, ó Tá vendo que dá pra dar um up aqui, ó De graça Vou fazer de graça aqui, ó Poderia acelerar Pra eu fazer um negócio mais rápido, ó Tá vendo que reduz o tempo em um temporizador em um minuto, ó Gostaria 5 de ouro aqui Eu tenho 130 Mas não vou fazer não Porque é pouco tempo aqui 50 segundos aqui Eu acho bobeira gastar dinheiro com isso, né? Enfim, né? Aproveitar, ficar mirando a porta toda aqui Aproveitar que tá de graça De graça, de graça Pensa nem falar, mano Bloqueada Essa questão a gente tá bloqueada Beleza Eu não coloco isso aqui Não sei porquê Enfim, vamos criar essa porra aqui Vamos ver se eu melhorar essa porra aqui Se faz um negócio mais pra um guerreiro Não tem É, consigo O negócio é melhorar isso aqui, né? Vou melhorar isso aqui até o infinito E eu quero ver se eu consigo atacar alguém Pra ver como que é o sistema de combate O sistema de combate Eu não vi, infelizmente Até onde eu joguei Até onde eu joguei Eu só tava melhorando a parada aqui e tal E... Preciso de fazer nível 4 Tem cidadela nível 4 pra melhorar Que parada aqui não Vamos lá Fazenda nível 4 Cadê a fazenda? Eu fui fazer a fazenda por aqui Cidadela nível 4 é essa aqui, né? Se eu não me engano Ó, cidadela nível 3 Eu melhorava Preciso de muralha nível 3 Porra, agora começa essa putaria, né? Preciso de várias paradas pra melhorar Uma parada que eu quero Cadê a muralha? Fica na muralha aqui Melhorar Muralha nível 2 Melhorar Vambora 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 Imediato Vai Eu não sei por que eu não ia dar de imediato Faz uma parada, velho Vambora Agora preciso de cidadela Ué Preciso de cidadela nível 4 pra melhorar a nível 4? Tem que nem nada De azida Cidadela tem aqui também Acho que fazenda, né? Olha a cidadela aqui Melhorar Preciso de que, né? Cidadela Não, né? Cidadela já pode Preciso de melhorar a fazenda Fazer os guerreiros Será que não tem como pular, não? Tá vendo? Aqui, ó Posso acelerar aqui Mas não vou acelerar agora Pelo menos não agora Primeiro vou pegar a porra da minha fazenda Que eu tinha feito aqui Acho que essa aqui é a minha fazenda, né? Deixa eu ver É, a fazenda Vamos melhorar a fazenda aqui Porra, mano Vou ter que melhorar essa porra, velho Porque só pode acontecer uma coisa por ver, né? Vocês tão vendo aqui, né? Ai, Jesus Vou usar essa aqui, velho Então vai faltar um minutinho só E pra gente fazer a nossa cidadela Lego 4 E é assim, mano Esse jogo é bem nessa vibe mesmo, entendeu? De mais gerenciamento da sua cidadela E quando você estiver forte e tal Você vai lá e ataca a outra pessoa, né? Porque o mundo resume aí Se você estiver forte Vai ter um jogo mais fraco, né? Fila de construção, chico Porra, que carinha é essa, né? Eu não posso ter muito ideia Enfim, né, cara Vamos mostrar aqui o Tem o sistema de guilda também aqui do jogo, ó Ele me obrigou a entrar numa guilda aqui Não sei o que a guilda dá de bom, tá ligado? Tem uma loja da guilda aqui Não sei, ó Use para mudar o nome do seu jogador Use para tirar o nome do seu império Use para tirar o nome do seu herói Sinceramente, eu acho que essa loja da guilda aqui Não interfere em muita coisa, não, né? Mas enfim, né Vamos acabar o outro lado da porta da grátis logo aqui Para o Palavra Cidadela Tem um negocinho aqui Que porra, é o level 4 Agora vamos upar O que é upar mesmo? Volta para uma merda comigo O que é isso aqui? Um monte de passos de estatuaio Ia ajudar a bastante tempo Ah, isso aqui é um bônusinho Que o cara vai me dar aqui Para, no caso, diminuir o tempo da construção Que eu faço Foi o que eu falei para você, né? Como o jogo É grátis! Aí a gente vai ver essas porra aí, velho Para, né? Meio que... Para meio que incentivar para a galera gastar dinheiro aqui, velho Esse jogo aqui é muito naquele chute Quem gosta dessas paradas aqui, velho? Fazendo nível 4 Eu não tenho que dar nível 4 ainda? Cadê a fazenda? Aqui, ó Tem duas fazendas aqui, você tá vendo? Fazenda é bom, né, velho? Para o pessoal comer, velho Vambora Eu vou fazer nível infinito, velho A justiça dela é nível 5 Eu vou botar para nível 4, cara Vou pegar uma bomba logo O que eu estou fazendo aqui Já que eu estou... Já que eu estou de bobeira aqui Então eu vou botar aqui no chute também E assim que vai, entendeu? Eu não sei porque está tudo grátis aqui Eu acho que é porque o início do jogo aqui O cara está meio curto Uma moral aqui Provavelmente quando... Depois eu vou ter que esperar Desgraça a puta Então é uma bela dica aí Para você que vai jogar esse jogo aqui, velho Quando estiver no início Você aproveita o computador Daí que vai, né Facilita muito a sua... A sua tarefa aí Vambora Aqui no quarto é nível 4 Vamos ver aqui O que dá para fazer aqui O outro trocou, ó Máquina de circo é nível 1 É nível 1 Bom, logicamente eu sabia Como eu poderia fazer essa porra aqui, né Os cidadela é nível alto aqui, né Mas a gente chegou a fazer Outros guerreiros aqui Vamos ver o que... O que que sai disso aqui Não dá para eu treinar, né Não sei porquê Porque eu preciso de... Comida? É, eu preciso de comida, velho Preciso que a fazenda gerem mais comida, né Marques? Enfim, né Vamos ver se tem alguma outra coisa Que eu consigo gerar sem comida aqui Pô, Máquina não precisa de comida, né Pelo amor de Deus Não é, mas precisa de comida assim Não vai, hã Máquina come, desgraça Ah, é, enfim, né, velho Correio O que que eu tenho que correr aqui? Hoje eu não cheguei a ver não Tá adiantado em sexto Luna Isso aqui é, pelo visto, é Leleco, é Sei lá, viado Não foi o que manda isso pra mim, não, velho Eu não entendi nem nada Pô, né Vamos dar uma olhada aqui, velho Vamos fazer Melhor eu só tô dividindo Vamos seguir a missão aqui Só pra vocês verem Como que é um pouco aqui da missão Pra ficar mais abrangente a situação, ó Pronto Decora a missão Construa um quartel E assim ele vai me ensinando a construir o jogo, entendeu Se você... Se você quiser um negócio mais fácil Só seguir essa... Essa negócio aqui Que ele vai te ensinando, tal Pá Ou parei que nada De missões mesmo, entendeu Isso só vai, ó Tem uma base aí Vai me ensinando aqui pra se fazer, ó Isso aqui é me ensinando no caso de promocional E aí, cara Eu não sei o que mais falar desse jogo aqui, velho É basicamente isso, entendeu Você vai... Você vai vendo assim Essa cidade vai... Aumentando, velho Será que dá pra atacar, velho? Dá aqui, ó Dá pra botar com esse cara aqui, né Eu não sei se eu consigo deitar ali na porrada, velho Porque, né Ó o tamanho do meu império Ah, mas apesar que ele é meu 2, né Mas vamos ver que eu deitar ali na porrada Cadê, cadê O meu é meu 4, beguinho Ah, não vai dar Não vai dar Claro que dá, meu Bom, nesse ramicada aqui Eu não gosto desse nome, não Cara, pô Aí, eu vou patrulhar Vou patrulhar a bagulha Você não desculpe, eu vou patrulhar, meu Então, ele dá pra atacar? Tá bom Porra, aí Não pode atacar os caras, mano Ô, desgrave Mas... Você entendeu mais ou menos Como é que é a situação, né, velho Tipo, vai lá Vai aumentar o seu império e tal Não sei o que lá Tá de velho muito forte Então, vai lá E ataca os caras Pô, pô, pô Furei os caras, velho Enfim, legal Esse aí foi o vídeo Patrocinado aí do... Da galera BoostX Do Game para o Funk Eu espero que você tenha um cultivo De verdade, você viu E tipo, quem puder na moral aí Baixando o BoostX Baixando o jogo aí Fica o link nos comentários Vai dar o link nos comentários Dá muito aqui o canal, tá ligado? Enfim, tamo junto Muito obrigada pela moral Muito obrigada pela moral Beijo, profissional Também, gente Mais pra lá Um abraço, um abraço Um beijo Beto e mãe Fui! Vamos jogar Manecreme Construir casinha Matar galinha Construir casinha Matar galinha Vamos jogar Manecreme Vamos jogar Manecreme Vamos jogar Manecreme